Olha, é uma situação bastante hipotética, mas eu acredito que tem dois pontos aí que são muito importantes. Primeiro, o prefeito Assemineto é impressionantemente preparado, ele tem conhecimento técnico. Isso não adianta porque ele é imbatível. Além da inteligência que ele tem, naturalmente ele tem uma base técnica impressionante para responder qualquer coisa. Número dois, eu trabalho com teatro, eu trabalho com audiovisual, tem uma coisa que eu discuto muito chamada carisma. Ninguém aprende a ter carisma, ou tem ou não tem. Carisma é uma coisa que você olha para aquela pessoa e você estabelece com ela uma relação de empatia. Você quer continuar ouvindo ela falando, você cria uma identificação com aquela pessoa, diz, ah, eu quero ver esse cara terminar de falar. Isso o prefeito tem de sobra. Vamos ver o que os marqueteiros vão conseguir fazer com o Rui, para poder ver como é que ele vai se virar, porque já melhoraram bastante. Agora vamos ver como é, os marqueteiros devem estar trabalhando 24 horas por dia para ver o que é que rola.